Pois é né galera, estamos aqui nas três lagoas Vamos saindo agora, hoje são 8 de 8 de 2023 E agora nós vamos voltando, hoje é terça-feira 8 de agosto Vamos voltando pra casa, vim aqui fazer um servicinho aqui E agora Agora nós vamos retornar Pra casa Vem oi Toi Tudo é amigo da gente, esse pessoal aí todo daqui, região A gente conhece tudo pelo tempo de convivência na região Conhece todo mundo E agora galera, nós vamos tirar pra casa Voltando aqui das três lagoas do Piraca Parece que vai um bicho ali fazendo poeira Parece que vai um trem poeirento ali Mas tá ventando bem, a poeira sai rápido Quando é Quando é de tardezinha Pra noite aí a poeira não baixa não Fica todo tempo, ela paira no ar E aí quem vai atrás menino sofre na poeira Mas nós vamos aqui devagarzinho Na armanha Daqui a pouco nós estamos Estamos chegando em casa A estrada, a estradinha tá boa mesmo Estrada tá bem boinha Tô achando que agora eu vou voltar pelo Pelo Centro do Chiquinho Pois é minha galera, valeu aí Se inscreva aí Você que não é inscrito Deixe o like aí Ative o sininho das notificações Faça um comentário Compartilhe aí Que é pro canal crescer galera Valeu aí Um abraço pra todo mundo E tudo de bom Valeu